Você na sua vida, você já imaginou que algum dia um neto seu iria disputar um candidato a deputado estadual? Ah, nunca esperava isso aí, não. Você ficaria feliz se eu ganhasse? Lógico, isso aí é um prêmio, rapaz. E você confia que eu posso fazer um bom trabalho? Eu confio. É, você acredita em mim. Porque você tem que ver como é que é, porque lá não é brinquedo não, velhinho. Não, não é brinquedo não, velhinho. Acabou com lá, tem que ser responsabilidade. Isso mesmo, vô. Integral. Integral. Então, você deve escutar os conselhos das pessoas mais antigas, pessoas, né? Experiências. É, que tem experiência na vida. Pessoas boas. Os que estão lá, é tudo veiaco. É? É tudo veiaco.